Olha o acidente, o cara quis fazer off-road com o caminhão ali, olha Dois guiches, imagina o preço que tá custando nesse piscado Nossa senhora O que é o caminhão do cara, velho? Nossa, não tem nada Ele tá doido Agora eu fui lá pro prédio, bateu umas duzentas árvores O cara tava louco